Meus caros, este meu segundo vídeo de hoje continua a ser sobre negócios complicados, investigações da PJ que nunca dão em nada, porque se destinam justamente a figuras de topo do Partido Socialista, o partido que capturou o Estado nos últimos 20 anos. E, neste caso, a notícia é sobre Medina, sem R, o antigo presidente da Câmara de Lisboa, que perdeu as eleições e, por isso, foi condecorado com o Ministério das Finanças, mas quem endividou tanto a Câmara, tanto como ninguém, a Câmara de Lisboa, é claro que teria que ser galardoado com o Prémio de Ministro das Finanças para que possa repetir no resto do país aquilo que conseguiu fazer à Câmara de Lisboa. Se não é para isso, pelo menos parece. E dizemos que a Justiça arrasa o inquérito a Medina. Em investigação, a compra de uma casa no DIAP decorre há cinco anos. O atual Ministro das Finanças diz que nem sequer foi ouvido, nunca foi ouvido, portanto, nem é arguído no processo. Ora, cinco anos depois de ter aberto o inquérito, à casa que Fernando Medina comprou a uma familiar de líderes da construtora Teixeira Duarte, o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa ainda não concluiu o processo. Questionado se foi ouvido neste processo, Medina afirmou desconheço completamente qualquer averiguação ou inquérito, em nenhum momento foi ouvido ou questionado sobre o tema. O atual Ministro das Finanças disse também que não foi constituído arguído, portanto, nem essa nem qualquer outra figura processual. Afirmou ele, portanto, ele está acima disto tudo. A Procuradoria Geral da República afirmou esta semana sobre este processo o seguinte. O inquérito encontra-se em investigação e sujeito a segredo de justiça. Neste inquérito, o Ministério Público de Lisboa é coadjuvado pela Polícia Judiciária. Medina, então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, adquiriu a Isabel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, Teixeira Duarte, em 2016, um T4 duplex da zona, um de luxo, na zona das Avenidas Novas, uma das áreas mais caras de Lisboa, por 645 mil euros. Este valor ficou bastante abaixo do mercado praticado, inferior ao preço que a antiga proprietária tinha pago em 2006, imaginem, 10 anos antes. Uma casa nas Avenidas Novas de Lisboa, em 10 anos, em vez de valorizar, desvalorizou muito. Não duplicou, nem triplicou, nem quadruplicou, que seria o normal. Não, desvalorizou, neste caso, porque foi vendida muito mais barata do que o valor pelo qual tinha sido comprada. Ok? Este valor terá ficado abaixo do entome praticado no mercado, e inferior, inclusivamente, ao preço que Isabel pagara em 2006. Na altura, Medina afirmou, no momento em que comprou o imóvel, que desconhecia completamente, tal como desconhecia na hora, a posição da proprietária no grupo Teixeira Duarte Patel. Ele nem sequer sabia quem comprou a casa. Uma empresa com ligações comerciais à Câmara Municipal de Lisboa. O Diabo de Lisboa abriu um inquérito ao negócio em 2017, após a PGR ter recebido uma denúncia anónima. Neste processo estão a ser investigadas duas situações. Por um lado, a diferença entre o preço da aquisição pago por Medina à familiar dos Teixeira Duarte, e o preço a que esta tinha comprado o imóvel 10 anos antes. Portanto, que foi mais de 200 mil euros acima. E ainda depois, o preço do mercado naquela zona, na altura do negócio. E, por outro lado, as relações comerciais da Câmara Municipal de Lisboa com o grupo Teixeira Duarte, que isso é que é lindo. Acontece que em 2006, meus caros, a Isabel Teixeira Duarte pagou, por esta casinha, 843 mil aéreos. Isto em 2006. Mas depois, em 2016, a mesma Isabel Teixeira Duarte vendeu a Medina por 645 mil euros. Uma desvalorização de quase 200 mil euros. Naquela zona, uma desvalorização de 23%. Na altura, Medina fez vários esclarecimentos sobre o negócio e até afirmou Eu nunca pensei que fosse inimaginável qualquer associação deste ato de compra de casa às minhas funções enquanto Presidente da Câmara. Ou a decisões aí tomadas, por serem impróprio, irreal e absurdo. Meus caros, não é este o único caso. E a seguir farei o meu terceiro vídeo de hoje sobre os negócios que as altas esferas do PS fazem com as grandes construtoras. A seguir, falarei da compra de um imóvel do próprio Primeiro Ministro, António Costa, à mesma empresa Teixeira Duarte, uma compra que também se cifrou para aí num quarto ou num quinto do valor real do imóvel. Mas, ainda sobre este caso de Medina sem R, devo dizer-vos que é preciso ser-se ou muito ingênuo ou muito estúpido para acreditar que uma imobiliária que compra um imóvel numa zona privilegiada da cidade de Lisboa, em 2006, por 843 mil euros, quase um milhão de euros, quase, venha depois a vender esse mesmo imóvel. Dez anos mais tarde, dez, naquela zona em que a construção aumentou para o triplo, quinto pelo hotel, até talvez mais, ninguém sabe, também depende da casa, mas, por amor a Deus, que aumentou imenso o valor, a tenha vendido por um prejuízo de 200 mil euros, pois comprou por 843 e, dez anos depois, foi vendê-la por 645 mil euros a Fernando Medina, o então presidente da Câmara de Lisboa, com quem a Teixeira Duarte tem negócios de milhões. Quem acreditar que isto é normal, meus caros, da minha parte, apenas um conselho, vá a um médico imediatamente. E já agora, um recado também para a PJ, para o Ministério Público e para a PGR. Por favor, abram os olhos, porque o Senhor são pagos exatamente para isso, para abrirem os olhos, para investigarem, mas não para demorarem 50 anos a investigar uma coisa simples. Quem compra por 843 e dez anos mais tarde vende por 640, ou está com a corda ao pescoço, que não é o caso, ou então, aqui há Marosca, mas uma Marosca de milhões. Abram os olhos, fazem favor, que é para isso que o povo vos paga. Não façam parte da Associação Criminosa de Corrupção, de que as elites do Partido da Socialista são realmente professores catedráticos e alguns até já jubilados.